A Câmara dos Dirigentes Logistas de Varziagrande realiza a primeira semana do crédito que começou no dia 22 de novembro e vai até o dia 26 aqui mesmo na sede da CDL localizada no centro de Varziagrande das 9 horas da manhã até as 16 horas. Saiba agora como está funcionando. O empresário, seja o microempreendedor individual, seja um empresário de grande porte, ele pode estar procurando a sede do CDL em Varziagrande na rua Miguel Leite, número 251, atrás ali do supermercado Big Lar. E lá tem já hoje cinco instituições financeiras, o DesenvolveMT, o Cicred, Cicobi, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para poder te oferecer crédito, oferecer para pequena empresa, para microempresa, para o empresário de médio e grande porte. Basta você estar levando os documentos da sua empresa, seus documentos pessoais e a declaração de rendimento, de faturamento assinada pela contabilidade. Lá vai estar num só lugar, podendo analisar junto com essas instituições financeiras qual aquela que atende melhor a necessidade para a sua empresa. Bom, e você que tiver dúvidas ainda sobre a semana, pode entrar em contato com a CDL pelo número 3682-1665. É isso, para mais informações é só você acessar o Leia Agora. Até mais!